Cara, você sabia que hoje é aniversário do Santos Dumont? Vi isso na internet. A internet sempre nos lembra de grandes datas. O Santos Dumont, grande inventor do avião e tal. Corta isso aqui. Como assim corta? Não, é que ele falou que inventou o avião. Mas não inventou? Não, não inventou. Isso aqui é uma outra história. A gente não pode falar que inventou o avião. Não inventou não. Vamos voltar? Vamos fazer de novo? Mas então, você está me dizendo que foram aqueles irmãos lá que inventaram o avião, então? Existe uma polêmica muito rica sobre isso. Essa discussão é muito importante para nós brasileiros. Mas afinal de contas, quem inventou o avião? Olá povo brasileiro, eu sou o Murilo. Eu sou o Bia. E esse é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube. Tá bom, Bia, mas para começo de conversa, a gente precisa dizer quem foi o Santos Dumont exatamente. Ele nasceu em Minas Gerais, uma pequena cidadezinha chamada hoje de Santos Dumont. Olha só, que coisa mais linda. Ele nasceu em 1863, numa fazenda do seu pai, que era um fazendeiro muito rico. E este dinheiro foi que possibilitou que o Santos Dumont fosse estudar em Paris. Isso justamente para investir o seu conhecimento técnico e as suas invenções, que já estavam voltadas para coisas que voam. Ele começou fazendo balões, que era já uma febre na época. E em 1901, ele fez um dos primeiros voos com o dirigível. Ele deu uma volta ao redor da Torre Eiffel e ganhou um prêmio lá, um prêmio Deutsche. Dando volta por quê? Porque a volta já partia do princípio de que você tinha que ter uma dirigibilidade. Fala que depois, o Santos Dumont partiu para tentar justamente fazer o avião, que era um veículo motorizado que saia do chão. E em 1906, no dia 12 de novembro, ele fez o primeiro voo registrado até então, que foi o 14 Bis, no terreno ali em frente da Torre Eiffel, que voou por 220 metros. Então foi ele que inventou o avião? Não. Mas como não? Você acabou de falar que ele foi a primeira pessoa que voou. Você já ouviu falar dos irmãos Wright? Wright? Muito boa. Parabéns. Já, já ouviu falar. É o Wilbur e o... Orvile. Orvile e o Wright. Você tá... Pô, só quero ter uma memória muito boa. Até parece que você viu agora. É, quem diria. São eles mesmos. Você já ouviu também algum brasileiro falar, Ah, esses esmolates não fizeram nada. Foi os esmolates que inventou. É, já ouvi que tem uma polêmica. O fato é o seguinte. O Santos Dumont foi considerado o primeiro voo até então, porque ele fazia todos os seus experimentos, seus testes e seus voos em público, em país, no centro do mundo. Ele era um cara super influente, famoso. Ele ia pelha de caras, fazia entrevista. Era assim, um cara tipo o que o Amaury Jr. entrevistaria em todas as festas que tinha na alta sociedade. Hoje em dia ele teria 5 milhões de seguidores no Instagram. Então todo mundo acompanhava de perto, as grandes multidões viam os voos que ele fazia. Por outro lado, os irmãos Wright viviam num contexto completamente diferente. Eles viviam em Dayton, Ohio. Ah, Ohio que o parto. Não, na verdade, nos Estados Unidos mesmo. Ah tá, bom deixar claro. No interior, lá, um lugar retirado, protestante, eles eram dois religiosos fervorosos. Eles tinham uma oficina mecânica de bicicletas. Uma lojinha, humilde. E no tempo livre, eles investiam nos inventos deles. Só que o investimento que eles tinham pra fazer os inventos fora do trabalho era muito grande. Eles investiam realmente todo o tempo a atenção deles pra isso. E em 1903, eles fizeram uma demonstração do seu Flyer One. É bem original. Simples e direto. Que é considerado hoje o primeiro voo da história da humanidade. Mas por quê? Por que que existe essa polêmica? Você me pergunta. Por que existe essa polêmica? Por que os irmãos Wright não faziam voos públicos? Eles eram reservados. Eles só chamavam pras suas demonstrações uma outra pessoa, um jornalista, o pai, a mãe, a tio, o tio, o sobrinho, o afilhado, entendeu? Pachorro, valido. É, exatamente. Só que se sabe já, por causa dessas testemunhas, que houve esse voo, essa demonstração. E três anos antes do Santos Dumont, eles fizeram essa demonstração com um avião muito mais desenvolvido do que o 14 Bis. Um avião que voava mais alto por mais tempo e que era controlável. Ele fazia curvas. Ele tinha dirigibilidade. Entendeu? Tanto que depois que o Santos Dumont fez o voo do 14 Bis, depois que os irmãos Wright resolveram sair dos Estados Unidos pra mostrar sua invenção, eles foram pra Europa, justamente em Paris, e o pessoal lá ficou impressionado com a qualidade e a sofisticação do avião que eles tinham inventado. E aí começou-se a fazer, digamos assim, uma retomada da história recente e chegou-se à conclusão, que hoje é a conclusão oficial do mundo inteiro, de que os irmãos Wright são oficialmente os inventores do avião. Então, a polêmica existiu porque os irmãos Wright não faziam as coisas em público, e sim de uma forma mais privada. Mas os brasileiros, infelizmente, somos os únicos que acreditamos piamente que o Santos Dumont é o inventor do avião, de forma incontestável. Mas ele não foi o primeiro que voou. Mas isso tem algum motivo especial ou é só um nacionalismo meio esquisito que às vezes a gente demonstra? É o nacionalismo meio esquisito que a gente demonstra. Mas esse nacionalismo tem uma raiz, que é uma hipótese. Essa hipótese é, o Brasil, na época em que o Santos Dumont morreu, nos anos 30, estava buscando heróis para a formação da sua identidade nacional. E o presidente da República do Brasil, nessa época, era um sujeito que nós já conhecemos muito bem aqui, que era... Ah, não. Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Meu Deus. O Getulhão era o presidente do Brasil em 32, a gente sabe bem. Já tem vários vídeos aí sobre essa figura folclórica do nosso país. Trabalhou-se muito, e o próprio Santos Dumont talvez tenha alimentado essa ideia de que ele era o inventor do avião, e que para ser o herói que o Brasil precisava, não bastava ser uma pessoa importante na aviação. Tinha que ser o inventor. Porque o Brasil é assim, ou é campeão ou não entra. Ou você é o Ayrton Senna ou você é o Rubinho Barquiel. Exatamente, não tem meio teu. Poxa, mas então quer dizer que o Santos Dumont não é nada, assim? Ele não passa de um qualquer ali na inconfidência? Um idiota qualquer. Um idiota qualquer na inconfidência? Não. E é mais importante que o Tiradentes, acredite nisso. O fato é o seguinte, o Santos Dumont, ele foi um grande homem. Todas as pessoas estudiosas de história, de história da aviação, de aviação, inclusive os americanos, consideram o Santos Dumont um cara muito importante. Tem muito respeito por ele. Porque o fato dele não ter sido o primeiro, não quer dizer que ele não foi importante. Ele foi um dos pioneiros da aviação mundial. Ele criou o seu avião, ele inventou 14 bis, tudo que ele inventou da cabeça dele. Ele não tinha o menor conhecimento em relação às pesquisas dos irmãos Wright. Ninguém sabia. Então ele criou aquilo da cabeça dele sozinho. E fora os irmãos Wright, provavelmente ninguém foi tão importante quanto o Santos Dumont. Então, nós como brasileiros podemos sim nos orgulhar de termos um brasileiro como um dos pioneiros da aviação. Um cara corajoso, que não pensava duas vezes antes de subir numa máquina que ele tinha inventado, mesmo com o risco de morrer. Então, ele tem muitos méritos. Mas essa história de que ele teria ficado deprimido por ter visto o avião ser usado na guerra e tal, isso é verdade? Não procede. Não procede? Não procede. Nada indica, não tem nenhum registro de que indique que o Santos Dumont ficou deprimido porque o avião era usado em guerra e ele se matou. A vida não é tão simples assim, né? A depressão, a gente sabe, não é uma coisa que tem uma causa racional específica. Ah, eu estou deprimido porque alguém morreu. Existem alguns movimentos, alguns acontecimentos que são importantes pra isso, mas a pessoa tem uma tendência depressiva. E o Santos Dumont tinha uma tendência depressiva. Ele se tratou diversas vezes, inclusive ele passou alguns anos num hospital psiquiátrico na Suíça. Ele não tinha problemas. O porquê, exatamente, é uma coisa muito subjetiva da gente dizer aqui. Por que que ele era deprimido? É, não cabe a nós. Não dá pra dizer. Eles, historiadores, eu. Agora, como eu acabei de dizer que o Santos Dumont não foi o primeiro a voar e que a gente pode ter orgulho mesmo assim dele como brasileiros, a gente pode ter orgulho dele por ele ser brasileiro também, mas o governo brasileiro nunca fez nada por ele. É bom que se diga isso. Um dos motivos pelos quais ele ficou triste, deprimido, é porque ele tinha muita esperança, muita expectativa de que a suposta invenção dele fosse aproveitada pelo Brasil, pelo governo brasileiro, pra criar uma aviação nacional, armar o exército e a marinha com aviões, como foi feito muito tempo depois. É que o resto do mundo abraçou o avião... Exatamente. E muitos países estavam usando os irmãos Wright, nos casos dos Estados Unidos, a França, usando outros aviadores que tinham sido pioneiros também, pra ajudar a formar uma... começar uma formação de uma aviação nacional. O Santos Dumont, ele foi absolutamente jogado de descanteio pro governo brasileiro. O governo brasileiro não investiu em aviação e o Santos Dumont, na ânsia de querer ajudar, chegou a mandar uma carta pro presidente do Brasil em 1917. O presidente era o Wenceslau Brás. Ele escreveu uma carta com algumas ideias, ó, a gente vai te pegar aqui um campo ali no sul pra fazer uma pista de pouso e tal, comprar não sei o que lá, fazer o que... Deu umas ideias e mandou. E a resposta do presidente foi bastante sucinta, foi uma coisa no estilo, valeu pela dica, muito obrigado, se precisarmos das suas ideias, nós avisaremos. Uma coisa, infelizmente, bem brasileira, tipo, ah, não, vamos vendo, me liga qualquer coisa, a gente vai conversando... É, manda no e-mail. A gente acerta isso. Vamos formalizar, manda o primeiro. Não fala nada aqui, manda no e-mail. Então, ele ficou muito triste por isso, não tô dizendo que foi por isso que ele se matou, mas, poxa, isso foi uma coisa que deixou ele muito chateado. Foi deixado de lado, começou que já tem uma tendência depressiva, é uma coisa complicada. Então, isso foi em 1917. A morte do Santos Dumont é em 1932. Ele tava viajando com o sobrinho dele pro Guarujá, e ele foi encontrado pelo próprio sobrinho, pendurado na porta do banheiro, com duas gravatas, morto. Por incrível que pareça, o atestado de óbito do legista foi forjado, ou seja, ele inventou um atestado de óbito baseado em mentira. Nossa, mas por que isso? Porque ele tava querendo criar uma identidade nacional, e o Getúlio Vargas era o presidente da república. Curiosamente, ele não enxergava o suicídio de um herói como uma coisa honrosa. É um pouco hipócrita, hein, Getúlio? Pra ele, acho que varia pros outros, talvez não. Então, o médico legista forjou um atestado de óbito dizendo que foi um ataque cardíaco e não um suicídio. E trabalhou-se muito a imaginar ele como herói, muito, muito, quer dizer, o governo brasileiro cuspiu ele de lado enquanto ele tava vivo, depois resolveu usar ele como herói pra criar uma identidade nacional, enfim, patriotismo, que não tem razão de ser, assim, nesse sentido, né? E você aí de casa, sabia que, na verdade, o Santos Dumont não inventou o avião? Não inventou o avião, mas foi um homem muito importante. Não deixe passar isso batido. Você pode deixar um comentário aí, falar o que você sabia a respeito, o que você não sabia a respeito. Aproveita e deixa um joinha, assina o canal, compartilha o vídeo. Colocar polêmica no ar, né? Xinga a gente aí, fala, vocês são os traidores da pátria. Se bem que, hoje em dia, acho que ficou bem moda falar mal do Santos Dumont. É verdade. E deixando bem claro que a gente não está falando mal dele em nenhum momento. Não, não. Admiramos. Então é isso. Se quiser checar a história, dá uma olhada no meu Deus, como se chama o canal. Retrovisou. Tá bom, venha, mas é pra começo de conversa. Mas a gente tá te homenageando, filho da puta. Você é que eu fecho o vidro? É, pode ser. Ele tem algum segredo? Ele tem um segredo bem complicado. Então, segredo... Você abre daqui, eu abro dali. Tem aquele estipulante. Segura aí, gente.